E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, são os bioinsumos. Nós sabemos que os biológicos têm uma pegada super sustentável, eles vêm de forma gradual substituindo alguns pesticidas e fungicidas tradicionais e químicos e é um mercado que vem crescendo dia após dia. E para falar sobre isso, nós convidamos o CEO da Promip, o Marcelo Puletti, que é uma das empresas, na verdade, mantém hoje uma das mais modernas biofábricas do Brasil e distribui um amplo portfólio de defensivos agrícolas de matriz microbiológica e macrobiológica. Então, nós vamos conversar com ele hoje para entender um pouco mais sobre o que é microbiológico e macrobiológico. Olá, Marcelo, tudo bom? Olá, Márcio, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, com o pessoal aí que acompanha o canal da Compra em Rural. Parabéns aí pelo trabalho e pela inserção do tema aqui em discussão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Com certeza, Marcelo. Acho que esse assunto, ele vem, como se diz, sendo trabalhado há um certo tempo nas rodas aí de, principalmente, agricultores, que é um dos grandes focos dos produtos de vocês. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre por que o mercado biológico tem crescido tanto no Brasil. Márcio, existe uma série de fatores que nos levam a esse crescimento. Indo um pouco para trás, a principal ferramenta que se utiliza na agricultura para controle e proteção de cultivos, controle de pragas. E quando eu falo de pragas, eu estou falando de setos, ácaros, também doenças, nematóides, são as ferramentas de controle químico. No entanto, o uso intensivo, muitas vezes até desregrado dessas ferramentas, tem levado a uma série de entraves e problemas para o agricultor. Um deles é a questão ligada à resistência, a evolução da resistência das principais pragas, nas principais culturas, aos principais ingredientes ativos disponíveis no mercado. A questão da resistência, ela tem levado a um pouco a ineficiência dos agroquímicos, esse é um dos pontos, e isso abre portas para o controle biológico, sem dúvida alguma, para as ferramentas de controle biológico. Também a questão, quando nós pensamos na área de produção de hortaliças, flores, frutas, principalmente nas hortaliças ou FLV, frutas, legumes e verduras, termo que também é muito comum na agricultura, então nós temos a comercialização de alimentos in natura. E a questão dos resíduos é muito importante. Então, o controle biológico, através do uso de biodefensivos, dos bioinsumos, leva, então, a uma possibilidade à redução desse tipo de problema, ou seja, dos insumos, dos resíduos dos alimentos comercializados. E aí também hoje a gente acompanha aí uma revolução na agricultura, o que sempre acontece de tempos em tempos, mas em busca de uma agricultura regenerativa, sustentável. E quando nós falamos em sustentabilidade, claro, nós estamos falando em equilíbrio do campo, equilíbrio do uso de insumos no campo, mas também na entrega de um alimento saudável para o consumidor final. Então, existe aí uma mobilização no campo em busca desse tipo de ferramenta que possibilite a entrega desse alimento saudável, de uma forma correta, segura e sustentável para todos nós, os consumidores. E é dentro desse cenário que os bioinsumos, o controle biológico, tem crescido no Brasil e no mundo. Perfeito. Uma das dúvidas que eu vejo que pairam sobre esse tipo de defensivo é a questão, quando você fala biológico, né? Às vezes a gente assiste muitos dos filmes, alguma coisa sobre biológicos, e a gente fica com medo. No fundo, os biológicos, como que eles agem no meio ambiente quando vocês produzem um produto, e ele normalmente passa por vários testes, é aprovado pelo MAPA, com certeza absoluta, mas qual que são os processos que passam de produção desse biológico e como que é aplicado lá na ponta, lá junto ao agricultor? Tá. Marcio, quando me vem essa pergunta, eu sempre começo com a seguinte resposta. Uma resposta que eu dou há mais de 10 anos, né? Antigamente, o produtor, quando nós começamos a trabalhar com o controle biológico no Brasil, o produtor falava poxa vida, eu já tenho tantos organos, tanta praga aqui atacando o meu cultivo, vocês vêm com mais insetos, mais ácaros para dentro do sistema. Então, nós trabalhamos, então, o controle biológico é feito, então, através do uso de agentes biológicos, como você mesmo disse, e os agentes são os agentes benéficos, né? Que trazem de volta o equilíbrio ao cultivo, né? Então, é interessante dizer como que são... Quando nós falamos em biológicos, tem essa percepção mesmo, me recordo quando nós fizemos o primeiro registro de ácaros predadores para controle do ácaro rajado aqui no Brasil, submetemos para análise dos órgãos reguladores, e aí vem uma pergunta, poxa vida, será que esses ácaros que vocês vão liberar não causam mal ao cultivo? Não causam mal à saúde das pessoas, né? Existia ainda uma pouca compreensão com relação à efetividade e os aspectos aí relacionados diretamente ao impacto, né? Impacto à saúde, impacto ambiental. Então, vamos... O que é importante pontuar é o seguinte, quando hoje falamos muito em bioinsumos, os bioinsumos, né? E aí nós podemos trazer esses bioinsumos e categorizar, colocando em três seções, em três categorias. Os bioestimulantes e os biofertilizantes, então, produtos utilizados para nutrição de plantas que vão ajudar no desenvolvimento das plantas no campo, bioestimulantes, biofertilizantes, e também os biodefensivos, que são os produtos biológicos que contêm esses agentes biológicos e vai fazer a proteção dos cultivos. Pensando nos biodefensivos, nos agentes biológicos, nós temos diferentes categorias de produtos aí, mas nós podemos dividir em duas, os macrobiológicos e os microbiológicos, como você colocou no início. O que são os macrobiológicos? São ácaros que fazem controle de pragas na agricultura, então, são principalmente ácaros predadores, são as microvespas parasitoides, então, são vespinhas que utilizam o hospedeiro, que é a praga lá no cultivo, para completar o seu ciclo, se desenvolver e realizar o controle biológico, então, principalmente ácaros predadores, insetos predadores, em alguns momentos também, exemplo, nós temos um percevejinho predador, que é o óreos insidiosos, que controla trips em diversas culturas. Trips é a praga-alvo, então, nós liberamos esses agentes macrobiológicos em campo e eles realizam o controle biológico de maneira efetiva. E nós temos uma segunda categoria, então, que são os microbiológicos, compostos principalmente hoje de bactérias, fungos e vírus. Então, todos esses agentes biológicos, então, bactérias, fungos e vírus, dentro dos microbiológicos, e os ácaros predadores, insetos predadores, as vespinhas parasitoides, no grupo dos macrobiológicos. Você disse, comentou, que todos esses produtos são registrados no Ministério da Agricultura, então, eles passam, sim, pelo CRIVO do Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo Ibama. O Ministério da Agricultura, ele garante que o produto realmente é efetivo. A empresa que está registrando determinado agente biológico como produto, como insumo biológico para a agricultura, tem que provar para o Ministério que ele é efetivo, que ele realiza o controle de determinada praga-alvo. O Ministério da Saúde, então, através da Anvisa, nos garante a segurança com relação à toxicidade, então, esses produtos não podem interagir de maneira negativa, então, com a saúde das pessoas, com a saúde dos animais, e esses testes são realizados pela Anvisa, e também, finalmente, pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, que garante a segurança desses produtos para o meio ambiente. Muito bom. Eu queria que você também pudesse agregar para o nosso público, porque a gente sabe que existem várias pragas, principalmente nas principais culturas de soja, milho, algodão, algumas pragas que são um desafio ainda para os químicos. A gente tem algumas lagartas e outras pragas que causam um grande prejuízo na produção da agricultura brasileira. Eu queria que você pudesse falar o que já tem sido feito para controle de lagartas, enfim, dessas pragas nos bioinsumos e o que vem por aí. Eu tenho certeza que quando você olha para o Brasil sendo protagonista na produção mundial de grãos, a gente sabe que vocês têm, do lado de vocês, existem muitas pesquisas para produzir bioinsumos que façam a proteção da lavoura para que a gente possa produzir mais. Bom, mas atualmente já existem diversas ferramentas biológicas. Eu posso destacar principalmente os microbiológicos, vamos começar pelos microbiológicos, bactérias, fungos e os vírus, vírus que atacam pragas, então. Podemos começar, então, pelos fungos, né? Bactérias, fungos e vírus. Fungos. Os fungos que atacam pragas são conhecidos como fungos entomopatogênicos. Existem alguns fungos também que se desenvolvem e controlam doenças, né? Então, como por exemplo, o tricoderma, que é um produto muito utilizado no Brasil para controle, por exemplo, de esclerotina e almofo branco, em diversas culturas, leguminosas, por exemplo, como feijão, a cultura da soja, são alguns dos exemplos para controle de esclerotina. Então, diversas empresas, existem muitos produtos registrados já à base de tricoderma, que controlam doenças. E os fungos entomopatogênicos controlam insetos, pragas, principalmente. E nós podemos destacar o metarrhizion para controle de cigarrinhas, principalmente a cigarrinha que se desenvolve, que ataca a cultura da cana, marranava fibrolata, com grande sucesso. Diversas usinas no país têm utilizado esse fungo. Ele é um fungo de coloração verde, ele é conhecido também como muscardina verde. Então, metarrhizionisócoli já é um produto muito comercializado no Brasil. E o outro que nós podemos destacar é a bovéria baciana. Nós temos mais do que 50 produtos registrados já no Brasil à base de bovéria baciana. E aí a bovéria nos dá um amplo aspecto de controle, podendo atacar aí mosca branca, que é uma praga muito importante em diversos cultivos, nos grandes cultivos, cultivo de soja, cultivo de algodão, cultivo de feijão. Ataca, inclusive, a cultura do milho. E é bom lembrar que no caso da mosca branca existem vários casos de resistência dessa praga às principais moléculas químicas registradas no mercado. E nós temos mais um agravante. Nós temos biótipos de mosca brancas distintos no campo. Nós temos, por exemplo, o mais comum é o biótipo B, mas agora, recentemente, nós encontramos o biótipo Q no Brasil. O que é esse biótipo Q? Ele é tolerante aos neonicotinoides e outros produtos químicos. Não é a resistência que a praga se desenvolveu através do processo de pressão de seleção com o uso contínuo do mesmo ativo. Não. Essa linhagem, esse biótipo, ele é tolerante mesmo a alguns químicos. Então, o controle biológico através da bovéria age muito bem sobre as populações resistentes de mosca branca. Outro destaque que eu posso dar aqui, uma praga que é extremamente importante, é a espodoptera frugipeda, a lagarta do cartucho do milho. Nós temos vários BTs registrados para controle desta praga e, recentemente, nos últimos anos, posso dizer que nos últimos cinco anos, um movimento muito grande das empresas em termos de produção de vírus, do baculovírus, especialmente. Nós mesmos temos um baculovírus em uma parceria com a Embrapa Milho e Sogo, no isolado específico, nós multiplicamos esse vírus e esse vírus é comercializado para controle da espodoptera frugipeda, a lagarta do cartucho do milho, que é uma praga que não ataca só o milho, ela ataca mais do que 180 espécies de plantas e ataca grande parte das plantas de importância econômica, dos cultivos de importância econômica. Nesse caso, esse produto é pulverizado, a lagarta se alimenta da folha e ingere o vírus e aí morre pela septicemia. É interessante que esse isolado rompe o tegumento da lagarta. O que significa isso? A lagarta explode no campo e o vírus se dissemina para outras lagartas, aumentando, então, a eficiência de contaminação. Essas são algumas das tecnologias que têm sido propagadas. Perfeito, Marcelo. E para a gente finalizar, a gente acompanhou nos últimos anos o Ministério da Agricultura liberando muitas dezenas de novas moléculas e a mídia em geral criticando de que mais agrotóxico, mais agrotóxico. Eu queria que você, como uma pessoa, um executivo de uma empresa que trabalha com essa questão de proteção de lavouros, criação de produtos para proteção de lavouros, pudesse também expressar como que você vê esse comportamento da mídia e como que você poderia acalmar isso. Como que você vê o que você pode falar sobre essas novas moléculas que estão sendo implementadas dentro do cenário da agricultura brasileira? Ok. Marcelo, o que podemos perceber é o seguinte, o número de produtos biológicos registrados pelo Ministério da Agricultura tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Hoje nós já temos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, quando nós começamos um grande movimento para esses registros e para o controle biológico aplicado acontecer de fato na agricultura, nós começamos a observar um número muito grande de registros, hoje nós já passamos de 550 produtos registrados pelo Ministério da Agricultura, o que é muito bom e positivo. O mercado tem crescido também, então vários pontos, pensando nessa questão do crescimento, eu ressaltei, destaquei alguns pontos no início da nossa conversa, mas agora coloco alguns outros pontos que favorecem esse crescimento, então um deles, o aumento do número de registros de produtos biológicos pelo Ministério da Agricultura, sem dúvida nenhuma, tem contribuído para o crescimento deste mercado, o número de empresas que têm ingressado também no mercado, pequenas empresas como startups desenvolvendo novas oportunidades, novos biológicos com potencial para desenvolvimento tecnológico, isso tem acontecido bastante dentro das universidades, o que não era uma realidade há 15 anos atrás, hoje é uma realidade, então nós temos pequenas, médias e grandes empresas trabalhando com os biológicos, há movimentos muito interessantes no mercado, de aquisição de companhias, grandes por pequenas e médias companhias, então essa movimentação, nós temos hoje os biológicos participando dentro dos portfólios das multinacionais, de muitas multinacionais, e pensando nessa parte dos químicos, as empresas também têm buscado moléculas compatíveis com os agentes biológicos, o que é muito importante, porque o melhor caminho para se posicionar um biológico na agricultura é através do uso do manejo integrado de pragas, é possível sim trabalhar com biológicos em sistemas orgânicos de maneira única e absoluta, mas o que nós vemos é uma área de mais de 50 milhões de hectares no Brasil e que necessitam dessa integração das ferramentas, então ter ferramentas biológicas disponíveis para o agricultor ao lado de ferramentas químicas que apresentam baixo impacto sobre esses agentes biológicos e sobre os inimigos naturais que ocorrem naturalmente em campo, isso é extremamente importante nesse momento em que falamos tanto da agricultura regenerativa e uma agricultura sustentável. Muito bem. E para a gente finalizar, Marcelo, aproveitando o ensejo, a gente sabe que recentemente o planeta bateu 8 bilhões de seres humanos habitando esse solo sagrado aqui, inclusive hoje é dia do solo, dia 5 de dezembro, e eu queria que você pudesse falar como que o Brasil, a gente sabe que o mundo nos tem como grande produtor de grãos e proteína animal, como que nós, qual a nossa responsabilidade, qual a responsabilidade do Brasil na produção de alimentos globais e como que a gente vai alcançar esse protagonismo com sustentabilidade. Perfeito, Márcio. Márcio, eu acho que é inegociável a produção de forma desequilibrada hoje. Isso é notório para todos, todos que estão desde a área de pesquisa, na área de transferência do conhecimento, a indústria, toda a cadeia de insumos, o agricultor, todos nós dentro dessa cadeia a própria varejo e os distribuidores hoje têm essa consciência e está muito claro que a produção, claro, nós temos que aumentar a produtividade, nós temos que aumentar a produção agrícola e isso tem sido feito com grande responsabilidade por todos dentro da cadeia do agronegócio brasileiro. Como você disse, o Brasil é tido como, entre aspas, o celeiro do mundo, dada a nossa dimensão continental. A agricultura representa mais do que um terço do nosso PIB, tem uma representatividade muito importante e essa questão de agricultura e sustentabilidade é um aspecto inegociável para todos nós e aí o controle biológico ele entra muito dentro desse cenário, auxiliando a agricultura a produzir o alimento de maneira sustentável, com alta produtividade, mas acima de tudo respeitando o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, toda ação tem uma reação, então tudo aquilo de bom que você dá para o meio ambiente, para a agricultura, sem dúvida nenhuma, o agricultor recebe de volta. A gente percebe que as estratégias, os usos das táticas de manejo feitas de maneira incoerente e de maneira que perturba o meio ambiente, elas não são as melhores técnicas, são técnicas que muitas vezes levam a um retrocesso em termos de evolução na agricultura que nós temos hoje. Então daqui para frente, o controle biológico junto com a tecnologia da informação e eu ressalto que a tecnologia da informação, por exemplo, com o uso de drones e sistemas automáticos de monitoramento tem ajudado muito no crescimento do setor. Só para você ter uma ideia e para finalizar, as vespinhas que eu comentei com você no início desse bate-papo nosso, nós liberávamos há poucos anos atrás utilizando cartelinhas e elas eram liberadas manualmente. Há cerca de 4 ou 5 anos a agricultura tem se modernizado, então os drones têm nos ajudado a liberar esses macrobiológicos em grandes áreas. Hoje você tem usinas aplicando tricograma e vespinhas em mais de 300 mil hectares durante a safra. Isso representa uma evolução significativa, sem dúvida, com respeito muito grande ao meio ambiente e a favor de todos nós, todos nós, os seres humanos e o meio que vivemos. Com certeza, Marcelo. Eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de você disponibilizar o seu tempo aí para a gente e informar o produtor rural brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço para todos vocês. Obrigado.